Resumindo galera, esse daqui vai ser um mini guerra de apenas 3 episódios, porém ele vai ser um guerra muito massa porque vai ser valendo mil reais Sim galera, esse guerra aqui vai valer mil reais e ele tem a seguinte regra, não vale roubar, não pode roubar item de baú, não pode roubar item de qualquer adversário e não pode roubar nada Então vai ser um guerra full honesto e divertido, e bom, eu vou jogar muito sério porque eu preciso desse dinheiro, então bora pro vídeo que tá muito massa Quem ganhar esse guerra vai conseguir levar pra casa um prêmio de mil reais Ah, mentira, eu posso trahardar, trahardar, trahardar mano? Mano, você tem 30 minutos pra fazer o que você quiser Resumindo galera, é um guerra valendo mil reais mano, nossa eu vou dar o meu máximo, esse guerra eu vou jogar pra ganhar Ah, e vocês que sempre comentam, o Crazy nunca joga pra ganhar Ah, esse eu vou tentar mano, nossa, esse eu vou tentar galera, se eu ganhar mano, eu vou comprar muito um fone Nossa, eu vou ajudar aqui em casa, meu Deus velho, já peguei poção de força, meu Deus, já peguei muita coisa boa mano Ai meu Deus, tá, aqui pilhagem não funciona, mas uma poção de força funciona bem Então eu vou ter que ser ligeiro galera, eu já vou ver aqui uns crafting de modo fácil e rápido pra ficar forte Porque hoje o meu meta, bom, uns colas eles são bem fáceis de se fazer Vamos ver aqui, Frieza, ô meu Deus mano, como por que saiu? Vamos lá, Frieza, tá, vamos ver como faz pra fazer o Frieza, Frieza V1 Mano, ele aqui, tá, ele super aqui, e pra chegar nesse é o Kid Divino Evoluído Então eu acho que eu vou mirar no Frieza hoje e talvez depois eu mire pra fazer o Gohan Mano, eu também já tenho que ver os modos muito overpowers de se fazer, tá ligado? Tipo, bem, bem overpowers mesmo E é praticamente isso, cara, eu vou literalmente dar o meu máximo, cara Tipo, eu vou dar muito o meu máximo Beleza, vamos pegar aqui, é mais poção? Vamos lá, vamos ver se é mais poção Mano, o máximo de poção eu tenho que pegar, véi Beleza, poção de força, é isso O máximo de poção eu tenho que pegar, o máximo de cap, o máximo de recurso O máximo de tudo, tá ligado galera? Então, bom, vamos lá, eu tenho que começar a formar Eu vou formar no Piccolo, porque o Piccolo ele dá um drop bem legal Ele dá um drop bom, tá ligado? O Piccolo ele dá um drop bem massa E depois eu tenho que focar já em bichos fortes Pra fazer o Frieza eu vou ter que derrotar um Super Saiyajin Então, tipo, vai ser bem easy E um Piccolo, derrotando um Super Saiyajin e um Piccolo Eu já fiz o Frieza Então, pra evoluir, vai ser bem de boa, tá ligado? E o Frieza já começa tendo uma força Tipo, razoavelmente boa Vamos ver esse Piccolo aqui Eu não sei qual Piccolo é esse, cara Mas eu acho que eu vou já tomar minha poção de força Pra não perder meu tempo, véi Acho que eu vou fazer isso mesmo Calma aí, eu vou tomar aquela de jogar A de Splash Beleza, tomei a de Splash Poção de força de Splash E agora já vou tentar derrotar esse Piccolo aqui Eu não sei qual Piccolo é, mas espero que ele é o que drop muito Ki Tipo, do cinza, tá ligado? O Ki normal Vamos lá, Piccolo, por favor, Piccolo Vai, Piccolo, não Você não pode me derrotar, Piccolo É você que eu preciso Depois eu tenho que derrotar um Saiyajin Tá, essas lagadinhas aqui, galera, é o que quebra Tá, vamos lá Vou tentar focar no Frieza, mano Eu espero que... Três de vida, galera Beleza Aqui eu uso poção de cura Ok Bato no Piccolo Um, dois, três E aqui bate Tá, só dois de altura tá bom Véi, já acabou minha poção, véi Esse que é o ruim Eu tenho outra de Splash? Não tenho Nossa, galera, tem muita vida, mano Acho que esse não é o Piccolo 1, véi É o ruim que... Esse é o ruim Eu não consigo saber qual é esse Piccolo Como eu já bati muito nele Eu vou continuar batendo nesse Cara, eu não consigo saber qual é esse Piccolo Mas ele tá demorando muito Acho que eu vou derrotar outro bicho Foi Qual piccolo era esse? Que divino! Nossa, galera Aí que eu vacilei Mas eu já peguei que divino Tá, vamos pegar aqui Eu tenho que derrotar esse Vegeta, então E tem um Piccolo V1 por aqui Tá, derrota o Vegeta rápido Tem que derrotar o Vegeta rápido, galera Bom que eu já tenho o Ki Divino, véi Já era Peguei o Ki normal Quanto? 16 Tá bem GG, então Agora é só derrotar um Super Saiyajin Que eu pego o Super Ki Vai, já tem um Super Saiyajin aqui, GG Vamos aqui, então Tá, esse daqui é mais forte, galera Tá, mas eu acho que ele já tá quase sendo derrotado Pra mandar bem real Pronto Aqui Bem de boa Ele é muito forte, mas Se eu derrotar esse Vegeta aqui Já é bem GG O problema é que esses bichos Ficam parando de vir pra cima Tá, aqui ele já era Aqui já era Aqui ele já entrou no combo já Aí, beleza Super Ki Só fazer agora um Freeza Bom, eu vou ter que pegar madeira E como eu já tô com o Ki Divino Eu acho que eu já vou me esconder em algum lugar Tem que achar uma casa com madeira Tá, e aqui já tem baú Então eu vou usar essa casa Já guardo o Ki Divino E tem quantas madeiras? Três madeiras Vou precisar só de mais uma Marquei o spawn E guardo meu Ki Divino Tá, eu preciso achar só uma madeira Aqui tem madeira? Tem PVP on já, galera Aí vai ser complicado Que eu não tenho nenhum modo Mas eu vou captar rapidão o Freeza Beleza, Freeza V1 Freeza V2 Pra fazer o Freeza humanoide Falta dois Ki Divino Vamos pegar só dois Freeza humanoide Vamos usar aqui E vamos ver só pra ver como faz o outro Freeza Esse aqui precisa do Ki Divino evoluído Pra isso eu precisaria derrotar um Goku Um Goku Blue Hum, pra achar um Goku Blue agora Tá, tem alguém por aqui de Elytra Tá, mas ali tem um Goku Um Goku Tá, mas ali tem um Goku God Talvez ele pode ser uma boa se eu derrotar Com o Freeza eu não fico com o Nick, né? Então eu não preciso me preocupar Cipá Eu não sei se eu fico com o Nick ou não Tá, eu vou guardar todos os meus minérios aqui Já que eu não posso roubar Tá, só preciso então derrotar um Goku Tá, o Inei já tá levando todo mundo Quero saber qual modo ele fez Beleza, consegui Mas eu preciso derrotar outro O outro dropa mais Preciso de pegar mais Ki Divino evoluído Eu vou ter poucos Eu acho que eu vou ter dois Vou ter três no máximo Eu vou ter dois E eu preciso de oito Eu precisaria derrotar aquele Piccolo Tá, tem um Piccolo despertar aqui Talvez ele me dê o Ki Divino evoluído já Tá, eu tô vendo a vida desse Então é bem GG Tá, ele já tá quase sendo derrotado Mano, derrotar ele é GG pra mim GG GG Já tenho tudo pra fazer o meu modo, galera Já tenho tudo pra fazer o meu modo Vou botar de Freeza Golden Já era Só vim aqui e craftar GG Freeza Golden Nice Força do meu Freeza Golden Nossa, não sei nem falar Força do meu Freeza Golden Eu não sei Mas eu tô forte Tá, depois do Freeza Golden Deixa eu ver aqui Freeza É o Black? Precisa do Black Freeza Não Black Freeza precisa de Bicho Ki Ai, eu teria que derrotar o Gohan Golden Freeza Ele tá de Golden Freeza Tá, ao mesmo modo que eu Mano, talvez esse bicho aqui pode ser bom, véi Eu acho que no episódio de hoje eu vou mais farmado Aqui me preocupar, galera Em... Fazer kill, tá ligado? O inimigo também tá de Freeza Golden, mano Ele teve a mesma ideia que eu Beleza, já dá esse kill evoluído? Qual é? O kill divino evoluído Às vezes do kill superior Kill da destruição Meu Deus É muito skill, galera É muito skill pra conseguir fazer outro Nossa, é muito skill É literalmente muito difícil Pro passar do Freeza Golden hoje Caraca Eu precisaria achar um Gohan, cara O que é o Gohan agora? Pô, achei esse aqui dropado aqui Ah, que normal, véi Achei que esse é o superior Cara, eu tô rodando o mapa todo E não achei nenhum Gohan, véi Nenhum Vai ser complicado achar um Gohan Nossa, tem alguém aqui? Não sei quem é, mas já tô arrebentando Não sei quem é Bom Ai Tá com o modo desequipado, véi Isso é roubo Tá com o modo desequipado Mano, quem era? Tem X Nossa, esse é GG Nossa, ele tinha tudo que eu queria, galera Pega isso, eu vou lá guardar Tá Cap ele não tem, galera Vou guardar Vou guardar essas coisas Ele tava com o modo desequipado, mano Ele tava roubando, ó Só conferir aqui Que que é esse Não, era do normal Mas ele tava com o modo desequipado, véi Tava roubando, mano Nossa, que pilantra Vou voltar pra minha base Não sou idiota Tenho que guardar isso daqui Tá, pelo menos eu fiz uma kill Que me ajudou muito Você tinha muito ki, véi Tá, o Gabislaw tá aqui sem nada Deixa ele GG Tá, galera Depois é só conseguir um inner chest Beleza, GG Isso aqui é player Isso aqui é player Isso aqui é player E ele fez o Gohan GG Vou pegar o Gohan Beleza Não tem nada Mas eu vou pegar esse Gohan GG Valeu pelo Gohan Mano, esse Gohan vai ser muito útil, galera Porque talvez eu já tento rushar no Gohan Ao invés de ficar rushando no Freeza, tá ligado? Esse Gohan aqui vai ser muito útil Tá, duas kills E se eu for perder Eu logo equipe o Gohan por cima Só pra não entregar o Freeza Nossa, tem alguém batendo contra alguém Nem em cima, véi Mas eu vou derrotar esse Goku Esse Goku Blue pode ter o Drop Bom Beleza Coisa aqui Ki Divino Evoluído 2 É, é o Goku que eu tenho que lutar contra Contra o Goku que eu tenho que lutar Uh Esse Gohan aqui vai ser muito beleza Se eu derrotar ele, galera Esse Gohan aqui vai ser muito bom se eu derrotar Beleza Ele quebrou minha armadura Calma aí Vem Isso Tá, galera Sem a GG Eu tenho força 6 Mano, eu consigo levar esse Gohan Vai Vai, Gohan Por favor, véi Eu não consigo ver a vida dele Isso que é ruim, galera Se eu conseguisse ver a vida dele, mano Ia ser muito perfeito Cara, eu só queria ver a vida desse Gohan Já quebrou uma espada minha E eu não consigo ver a vida dele Aê, eu derrotei Nossa Meu Deus Bistiki Bistiki Nossa, é Bistiki Galera, eu tô de Freeza Mano, eu tô contra o Freeza Eu tô com o Freeza Supremo Eu tô de Freeza Supremo Eu só tenho que achar minha base Eu tô com aquele Freeza muito da hora, véi Mas é muito perigoso eu andar assim sem nada Mas eu tô com o Black Freeza Supar Nossa, eu tô de Black Freeza Supar Galera, eu já vou preparar tudo aqui, véi Pra só craftar esse modo Beleza, é só fazer o modo, galera Tô de Black Freeza, galera Mano, tô de Black Freeza Força 12 Força 12, moleque Tá Poxa, mano Eu rushei muito, véi Nossa, eu rushei demais, galera Mano, força 12 Vocês têm noção disso? É que eu tô sem meus ferro aqui Nossa, senão eu faria uma espada Só atrás Galera, só tenho que ir atrás agora da minha realmente casa, véi Nossa, o Goku Instinto, mano Caraca Força 12, rapaziada Eu já tô muito forte, mano Aqui é o spawn Tem que tomar cuidado Beleza Pega isso Aqui foi onde eu levotei o Tenchi Tá, beleza Vou tentar pegar uma espada Beleza Peguei a espada, pelo menos Mano, força 12, galera Vocês têm noção disso? Eu tô com o modo de força 12 Cara, eu tô muito forte, véi Muito forte Muito forte, véi Cara, eu acho que só eu e o Inei Deve estar, tipo, com o mesmo nível de força Porque ele, com certeza, rushou no Freeza também, véi Olha isso Olha a força 12 Olha o estrago que eu faço pra farmar Mano, é muito Cara, é muito estrago pra farmar, véi É literalmente muito estrago pra farmar, véi Beleza Coitado, Gabislow, mano Pronto Coitado, Gabislow, véi Derrotei ele duas vezes Eu vou deixar o Freeza dele aqui, tá ligado? Vou deixar o Freeza dele ali Se ele quiser pegar, ele pega Mano, eu não vou responder o Tenchi Não vou responder o Tenchi Eu vou tentar derrotar esse Goku Extinto Aproveitar que eu tô vendo a vida Eu quero ver o drop do Goku Extinto Ainda não vi o drop do Goku Extinto Nossa, é esse aqui Legal Só tem que achar minha casa, véi Mano, eu tô pegando muito recurso Cara, outro Gohan É bom derrotar o Gohan E eu tô vendo a vida desse Eu tô vendo a vida desse Que delícia, galera Olha o tanto de dano que eu dou nesse Gohan Mano, que coisa boa, véi Tô arrebentando esse Gohan Cara, eu acho que eu já consigo fazer Mano, eu já consigo fazer a outra forma do Freeza, véi Eu consigo fazer a forma Suprema Zona do Freeza, tá ligado? O Freeza Hakai Eu consigo fazer o Freeza Hakai É só... Mano, é só achar... Nossa Eu precisaria do Ender Chest E já era Eu fiz o Freeza Hakai Nossa, que GG, galera Bom, o problema é Eu não tô achando mais a minha casa, mano Eu acho que eu nunca mais vou achar ela Tá ligado? Acho que esse vai ser o maior problema Minha casa já era Foi de F Já era minha casa Mano Cara, perfeito, galera Perfeito Não tenho mais o que falar Tô bem Tô perfeito Tô isso Tô massa Tô massa Só... Mano Caraca, eu comecei muito bem, galera Muito bem, tipo Muito bem mesmo Agora é só tomar cuidado Pra não perder o meu modo GG Tchau, tchau